Oi, meu nome é Torá, eu sou do Brasil, de São Paulo, e eu queria dar o meu testemunho de um milagre que aconteceu agora há pouco comigo. Eu participei de um ritual da lua, ritual da lua cheia, maravilhoso. E antes do ritual, eu tinha um pontinho branco bem nessa unha do polegar direito. E eu sei, né, porque os orientadores me falaram que esse pontinho no polegar direito pra mulher não é muito bom, porque o polegar é o planeta Vênus, dos relacionamentos e da energia feminina, e a mão direita não é boa pra mulher. E eu fiquei muito preocupada, porque esse pontinho, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu fui pra esse ritual, fiz esse ritual da lua cheia. Quando acabou o ritual, que eu olhei na minha mão, não tem mais, a manchinha sumiu. E eu fiquei olhando e falei assim, não, eu acho que eu tô com a minha visão, não tá enxergando direito. Aí fui lá pra luz mais forte, fui olhar e realmente não tem mais, gente. É milagre. Eu queria compartilhar com vocês, eu desejo que vocês também possam experimentar o mesmo milagre.